Bom dia! Gente, o treino hoje é fantástico! Nós pegamos duas partes do corpo que interessa para todo mundo. Abdominais e bracinhos, que acabam envolvendo costas. O que eu vou precisar? Do sofá ou de uma cadeira perto de você? E pesinhos, aquele que você tiver em casa, que você tiver acostumado, acostumada a usar. Pode ser garrafinha, pode ser halter, ok? O que você quiser. O Mauro está com o halter dele de 3kg cada um, que é o que ele vai usar, tá bom? Gente, antes de começar, eu vou pedir um belo joinha aqui embaixo do vídeo. E para você se inscrever no canal. E depois de você apertar aquele botão aqui embaixo do vídeo e inscrever-se, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho e vai na opção Todas. Pronto! Tá feito, ok? Aí você vê o dedinho aqui embaixo. Esse dedinho você clica, tá? Aí, tudo bem, vamos começar. Então vamos, gente linda! Primeiro exercício. O que vai ser? Você vai abrir, fechar. Vamos começar a aquecer os bracinhos e as perninhas também. E numa dessas você perde as gordurices do abdômen. Vamos lá, um minuto com a gente. Atenção! Começou! Aqui, gente, eu vou fazer sem impacto. O Mauro tá fazendo um pôr o chinelo? Vem mais pra frente, Mauro. Saltitando. Tá? Isso! Se você pode, você faz. Ah, sou! Eu não posso com impacto. Então faça como eu aqui. Tá? Ó! Abriu, fechou. Abriu, fechou. Seu braço vai começar a arder um pouquinho. Continua, gente. É um minuto. Passa bem rapidão. Vambora! Mais um pouco. Continue. Tamo junto, gente! Deu! Solta os bracinhos. Isso! Respira! Isso! Um tempinho aí. Respira de novo. Sabe por quê? Nós vamos descer e trabalhar o abdômen agora. Tá? É braço, abdômen, braço, abdômen, braço, abdômen. Vamos lá! Você vai sentar no chão. Pode pegar um tapetinho, um travesseiro, uma almofada. Sabe aquele travesseiro velhinho que você não usa mais? Pega, separa ele e põe no chão. Pode pegar o tapetinho, um colchonete, o que você tiver. Tá? Esse tatame aqui, ó, é muito bom. E se você quiser adquirir, tem aqui embaixo o link dele pela Amazon. Aqui embaixo do vídeo você compra pela Amazon aqui com o canal. É só clicar e vai abrir loja. Quando abrir loja, você procura tatame. Você vai encontrar, tá? Bom, próximo exercício. O que vai ser? 30 segundos aqui, ó. Aqui e lá. Aqui e lá. Só 30 segundos. Combinado? Você vai conseguir. Atenção. Prepara. Isso. Respira. Pegou o ar? Atenção. Começou. Aqui e lá. Ó. Isso. Você vai ficar com o tronco meio inclinado. Não é aqui, ó. Tá? É aqui. Isso. Você vai lá, ó. Aqui e lá. Aqui. Você vai girar o tronco, ó. Quase deitado. Ou deitada. Tá vendo? Aqui, ó. Deu. Respira. Solta o ar de novo. Quando você sentir que o batimento cadeira aumentou, que acelerou, você inspira pelo nariz e solta bem forte o ar pela boca. Você inspira assim, ó. Solta. Ok? Devagar. Levantou. Em pé. Próximo exercício. Então, vamos lá, Mauro. Você vai sentar. Você vai sentar no sofá. Isso. Acendeu um pouco a perna. Isso. Desce. Senta no chão. Isso. Tá vendo que o braço. Tá vendo que o braço tá flexionado? Você vai subir e vai descer, ó. Tá? Vai subir e vai descer. É importante que você fique com o tronco retinho. Sem fazer isso aqui, ó. Tá? Retinho. Esse vai ser um minuto. Se você não conseguir um minuto, faça 30 segundos e depois você faz mais 30 segundos. Você pode dar um stop no vídeo se você quiser. Tá? Vamos lá. Começou. Faça no seu ritmo. Isso. Apoiou a mão. Aqui, ó. Tá? Você vai trabalhar essa parte aqui do bracinho, ó. A do tchauzinho móvel. Vai ficar tchauzinho duro daqui pra frente, viu, gente? Vamos lá. Flexiona. Voltou. Cuidado com o ombro. Mantenha o tronco reto, Mauro. Isso. Desce retinho, ó. Tá vendo, gente? Ó. Como se fosse sentar. E levanta. Como se fosse sentar. Levanta. Isso. Continue. Mais um pouco. Aguenta. Deixa o braço queimar. Porque ele vai endurecer. Pode ter certeza. Isso. Mais um pouco, Mauro. Coragem. Tá no fim. Tá no fim, gente. Isso. Tá no fim. Segura essa. Vai. Mais um pouco. Vai. Atenção. Meu. Respira. Isso. Enche o peito de ar. Solta o braço. Solta. Isso. Sentiu de soltar? Solta. Achou? Dá vontade de fazer assim, ó. Pra respirar. Faça. De novo. Enche o peito de ar. Isso. Faça o movimento que o seu corpo pedir pra você fazer. Ok? O corpo fala com você. Descobre isso pra tu ver. O próximo. Você vai ficar nessa posição aqui, ó. A de prancha. Não é nem sentar. É de prancha. Isso. O que que vai ser? Vai ser escalada. Apenas 30 segundos. Apenas 30 segundos. Então, aqui, ó. Você vai começar aqui. Isso. O Mauro vai fazer escalada correndo. Você pode fazer aqui, ó. Só isso aqui. Tá? Devagar. Você escolhe o nível que você quer acompanhar e faz junto. Ou comigo ou com o Mauro. Aqui eu vou dar mais para iniciante. O Mauro, pro pessoal que já tá acostumado a treinar e tudo bem. Não tem problema de fazer escalada correndo. Tá? Então, vamos lá? Você vai preparar a prancha. Vai estender uma perna. Vai fazer devagar. Isso. Começou. Ó. Devagar. Deixa eu vir mais pra cá. Pra vocês verem o Mauro. Ó. Devagar. Tá vendo? Ó. Começa escalada devagar. Você ainda pode fazer a escalada no sofá. Você apoia as mãos no sofá. Faz a escalada com a mão apoiada no sofá. É mais fácil. Deu. Respira. Aqui no sofá, ó. Vocês já sabem, né, gente? Eu já dei uma porção de vezes aqui, ó. Tá? Você pode fazer aí também. Escolha o jeito que você quer fazer e faz. Combinado? O próximo. Respira. Enche o peito de ar. E volta. E volta. Enche o peito de ar. E volta. Você vai pegar o seu peso. Aquele que você tiver. Aquele que você quiser. Certo? Aquele que você vai fazer efeito. Aquele que você vai fazer efeito para você. Que não seja leve demais. Se estiver muito leve, você pode aumentar o seu peso. Para 2 quilos. 3 quilos. 4, 5. Eu tenho um exemplo aqui de 5 quilos. Que são os garrafões de sabão líquido. De lavanderia. Se você encher de areia. O meu está cheio de areia. Se você quiser trocar, você vai conseguir. Pode encher de areia. De pedrinha. Cada um pesa 5 quilos. Tá? Aí você, se você está bem na cena, você pode pegar os 5 quilos. O que vai ser? Você flexiona o tronco. Flexiona um pouco a perna. Você vai fazer a alavanca. Desenvolver. Vai voltar. E vai descer. Tá? Nós vamos tentar 1 minuto. Se você não conseguir. Para em 30. E depois completa mais 30. Tá? Vamos lá? Atenção. Respira. Solta o ar. De novo. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Aprendeu? Isso. Então, ó. Flexionou o tronco. Flexionou um pouco a perna. Combinado? Atenção. Começou. 1, 2, 3. Devagar. 4, 1, 2. Esse também vai deixar os seus braços. Tonificados. Tonificados. E até defini-los. Ok? Ó. Tá vendo que é alto? Devagar. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tão vendo? Sobe o cotovelo. Estende na mesma altura. E daí volta. 3 e 4. Você vai sentir isso. O braço atrás do bracinho. No tchauzinho mole. A musculatura tríceps. Você vai sentir pra valer, viu? Deu. Respira aí. Coloca o pezinho no chão. Sentiram, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Tá? Enche o peito de ar. E solta. De novo. Enche o peito de ar pelo nariz. E solta pela boca. Agora vocês vão ver. Enquanto vocês respiram mais um pouco. O próximo exercício. Vai ser aqui. Abdominal. E braço. Por quê? Porque vai ser prancha. Você vai fazer com o apoio de cotovelo. Aqui comigo. Ou com o Mauro. A prancha normal. E vai trabalhar braço. Ó. Desceu. Subiu. Tá? Só que ele vai fazer a prancha normal. Você vai fazer aqui, ó. Apoiando o joelho. Isso. O que que você pode fazer? Você pode começar aqui. E se você não aguentar, você apoia o joelho e trabalha o braço. Com o abdômen contraído. Tá? Vamos lá. Trinta segundos só, gente. Vai dar pra você fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Apoia a mão. Ah, não consigo com o apoio de mão. Consegue. Ó. Começou. Vai devagar, ó. Deu. Isso. Conseguiu, né? Tenho certeza que você conseguiu. Respira. Mais um pouco. Agora, se você fez esse ou aquele, tá ótimo. Nível 1, nível 2. Nós vamos virar de costas. E vamos fazer um abdominal muito importante. Tá? Que é esse aqui, ó. Você tá aqui. Você vai abraçar o joelho. E vai voltar. Vai abraçar o joelho. E vai voltar. 30 segundos também. Tá? Somente 30 segundos. Comprime bem o abdômen. Puxa o umbigo pro chão. Sempre assim. Tá? Quando subir, solta o ar. Quando descer, inspira. Vamos lá, gente? Atenção. Preparou mãos aqui. Começou. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Tira o ombro do chão, viu? Isso. Tira o ombro do chão. Voltou. Tira o ombro do chão. Voltou. Vamos lá. Inspira. Solta o ar. Inspira. Como é pouco tempo, você não vai fazer força em lugar errado. Como o pescoço deu. Como o pescoço, por exemplo. Né? Porque são só 30 segundos. Agora, pensa sempre assim, ó. Eu tenho que fazer força nesse exercício no abdômen. Pensa sempre assim, tá? Em pé. Respira. Isso. Pegou a sua garrafinha de areia. O que você tiver, tá? O que você tiver. Gente, o próximo é aqui, ó. Flexiona um pouquinho. O bumbum pra trás, ó. Isso. E segura aqui, ó. Não é lá. É aqui. Ó o cotovelo. Com a pérola semi-flexionada, você faz isso aqui, ó. Um minuto. Você vai ficar no semi-agachamento. Isso. Vai subir e descer, subir e descer. Tá? Um minuto. Junto com a gente. Então, prepara o cotovelo paralelo, hein? Não é aberto. É aqui. Começou. Vai. E volta. Olha o antebraço, olha. Ele tá reto, tá vendo? Ó. Ele tá reto. Em nenhum momento eu abro. Ele fica aqui, ó. Ó. Contraio abdômen. Solta o ar. Isso. Solta. Respira. É lento, viu? Não é correndo, não. Segura a garrafinha aqui, ó. Não faz isso. Aqui, ó. A mão segue o braço. Não faz isso. É aqui que segura. Tá? Segura aqui. Vai. Vai. Isso. Continue. Lá atrás. Vai queimar seu braço. Deu. Uh! Queimou, né? Muito bem. Coloca aqui. Agora, abdominal. De frente pro sofá. Esse é muito gostoso de fazer. Você vai conseguir fazer, com certeza. Coloca os pés, as pernas, no sofá. Isso. E o bumbum bem perto. Isso. Aí tá bom. Isso. Agora, aqui, mouse na frente. Toca o joelho e volta. Toca e volta. Tá? Vamos tentar fazer um minuto desse? Você topa? Então, tá bom. Vamos perder a barriguinha, fortalecer o abdômen. Atenção. Começou. Quando subir, solta o ar. Inspira. Solta. Inspira. Tá? Isso. Força aí, gente. Olha pro joelho e olha pra cima. Isso. Não faz isso. Não faz força no pescoço. Tá? Olha pra cima. Tá no fim. Vambora, gente. Ih! Vai queimar a barriguinha. Vamos queimar tudo. Os resultados estão maravilhosos. Tem muita gente perdendo bastante. Tá no fim. Deu. Isso. Vai respirando. Essa pessoa aqui, por exemplo, perdeu muito. Olha que maravilha. Né? Então, isso pode acontecer com você. É só você ser constante. Outra coisa que eu vou falar pra você. Se você puder, você viu o resultado dessa pessoa? Repita. Repita esse vídeo. Você vai sentir resultado. Com certeza. Rapidinho. Tá bom? Dê um joinha aqui. Maravilha. Beijo grande no seu coração. Até o próximo. E seja assíduo. Assídua. Faça sempre. Reserva um horário pra você. Até mais.